Quando criança ela sonhava com corridas de moto. No lugar de uma festa de 15 anos ela pediu uma motocicleta. Aos 23 anos trouxe das pistas títulos de campeonatos regionais e estaduais. Hoje nós vamos conhecer os desafios de uma competidora de motociclismo nas modalidades motocross e velocross. Ela é aluna aqui da UPF e uma apaixonada pelas pistas. Música São nessas curvas que a Maria Eduarda, mais conhecida como Dudinha, encontra segurança. Deveria ser ao contrário, não é mesmo? Só que para essa guria de 23 anos, pilotar uma moto é... Hoje em dia, estar numa moto, para mim, é a minha vida. Uma paixão que ela acredita ser hereditária. Não sabia que o meu pai também corria quando eu ganhei a minha primeira moto. Então é uma paixão que vem desde pequena e acho que é de sangue, né? Coincidência, talvez. A paixão também está na pele, em forma de tatuagem, e no pescoço, no detalhe do pingente. Foi aos 15 anos que ela começou na pista, trocando a festa de debutante por uma motocicleta. Em 2009, fez a estreia em uma competição regional. Em 2010, trouxe o primeiro título de campeã gaúcha de motocross. E segue colecionando conquistas, mesmo após ter enfrentado uma cirurgia de lesão na clavícula, em virtude de uma queda. Eu fui uma vez campeã gaúcha de motocross e agora, em 2016, eu fui campeã gaúcha de velocross na categoria feminina. A Duda soma mais de 400 troféus entre regionais e estaduais. Títulos interessantes para uma mulher que ultrapassou muitas barreiras iniciais, entre elas a do preconceito. Antes de sofrer a lesão, ela competia dentro da modalidade motocross masculino. Então, o motocross tem que ter muita técnica para saltar e equilibrar a moto no ar, muita força também. O que nós mulheres, a gente já somos um pouco prejudicadas por isso, por ter uma estrutura mais frágil para os homens. E também não tem categoria feminina no motocross, o que dificulta um pouco mais nós correr contra os homens no motocross. Para participar do motociclismo off-road, além de personalizada, a motocicleta é modificada. Essa é uma CRF 230, que pesa 120 quilos. A preparação exige meia hora pilotando de duas a três vezes por semana. O trabalho físico precisa ser intenso, antes de pegar a pista, academia e bicicleta. Ao contrário do que muitos pensam, a força precisa estar nos joelhos e não nos braços. O psicológico também precisa estar bem. Uma corrida de 10 minutos é mais ou menos o equivalente a correr 25 minutos na rua, a pé. Então, exige muito do físico, força bastante as pernas. Se você não estiver com o físico em dia, é um risco para o piloto, na verdade. E o psicológico, que eu acho que é o mais difícil. Porque sempre quando você está dentro de um capacete, no grid de largada, que é o gate, que a gente chama, acho que é a hora que a gente fica mais nervoso, porque a adrenalina vem a mil. Esse tipo de esporte não sai barato e são poucos os que ganham a vida fazendo motocross e velocross. Funciona mais como um hobby. A Duda conta com apoiadores de Passo Fundo e de outros estados brasileiros. Para se ter uma ideia, só em equipamentos, ela carrega no corpo cerca de 10 mil reais. A moto está avaliada em 25 mil. Recentemente, adquiriu uma motocicleta importada. As revisões frequentes e necessárias também são despesas. A pista onde ela treina é privada, já que não existe pista por aqui. Apesar de tudo, conta com o apoio da família. Não bastando, é inspiração para o sobrinho, o Eduardo, que ela treina faz dois meses. Mesmo tendo patrocinadores, apoiadores, eu ainda tenho que tirar do meu bolso para conseguir competir. Isso porque motociclismo também é coisa de criança. O esporte motor é considerado um dos mais completos e eficientes para a formação do indivíduo, que já pode competir a partir dos 5 anos de idade. Além de trabalhar concentração, reflexo e sensibilidade de forma mais apurada, exige disciplina com horários, alimentação, treinamento físico e sono. Planos para o futuro ela tem. Quer cursar medicina. E dentro do motociclismo, a ideia é seguir competindo. Eu estou planejando fazer o campeonato estadual, agora em 2017, de Velocross, com a qual eu fiquei campeã gaúcha no ano passado. E também no final do ano eu vou participar do campeonato brasileiro de Arena Velocross, que normalmente é lá no Paraná. Ano passado eu também participei e voltei com o terceiro lugar para passar. FPIerstrias FIrG 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 Legenda por Sônia Ruberti